Para começar, o primeiro papo de hoje, o Paulo falou já, é trabalho. A gente quer saber por que diabos alguém acha que uma mulher precisa trabalhar que nem homem? Para que se conformar com tão pouco? Esse modelo de produção, é isso mesmo, é ridículo, porque esse modelo de produção masculino, que foi inventado na era industrial, que trouxe, obviamente, progresso, mas com uma relação muito rígida e hierarquizada, acabou também criando muito estresse. Acho que está todo mundo vivenciando um pouco disso na própria vida pessoal, a insatisfação com o trabalho. Tem pesquisas que mostram que isso chega a 70%, 80%, dependendo do lugar. E vamos chamar aqui para ter esse papo, esse primeiro debate, que depois vai ser aberto para perguntas, então vamos ter pelo menos uns 15 minutos, Paula, para vocês perguntarem para quem estiver aqui. Vou chamar três mulheres que seriam o sonho de qualquer RH. Primeiro, eu queria convidar aqui a Adriana Mendes, que é delegada de polícia, professora de direito e mestre da Universidade de Cambridge em criminologia. Ela deixou de lado hoje, ela é diretora geral da Corrigidoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Corrigidoria, se vocês acham que a polícia é um lugar já difícil de trabalhar, a Corrigidoria é a que corrige os próprios policiais. É a polícia que vigia a polícia, não é mole. Outra mulher que a gente queria convidar aqui, incrível, para bater esse papo com a gente é a Andréa Álvares. A Andréa, ela é diretora geral da PepsiCo, uma das maiores multinacionais do mundo e recentemente ela foi eleita uma das dez melhores executivas do Brasil. Palmas para ela. A terceira convidada, quem esteve aqui no ano passado já conhece ela, quem lê a TPM também já viu muito ela lá, é a querida Miriam Goldenberg, que é uma das principais pensadoras da questão feminina no Brasil. Bem-vinda, querida. Miriam, bem-vinda. Fica aí, senão a gente cai aqui, né? Muito bem. Todo mundo está com o seu microfone, como é que é? Bom, eu queria começar, então, perguntando aqui para a Andréa, quantas vezes você foi promovida por causa do seu corte de cabelo, por exemplo? Nossa, todas. Todas. Na verdade, quem ganha o seu bônus é o Camura. Eu não tinha me tocado, mas devem ter sido todas as vezes. Você tem uma carreira que é muito interessante, porque você não cresceu sonhando em ser administradora. Depois você fez GV, se fundou administração de empresas e ganhou essa carreira. Mas você queria ser bailarina antes, você chegou a ir até muito longe como bailarina. É verdade. Queria, queria. Na verdade, eu lembro da primeira vez que eu vi um livro que a minha mãe comprou, que tinha o... Era uma história ilustrada e tinha o balé copélia. Era a história de uma menininha que, no final, virava bailarina e dançava copélia. E foi aí, aos quatro anos de idade, que eu decidi que aquilo era o que eu queria fazer da vida. E fiz, fiz balé durante a minha vida inteira, pela Royal Academy, quando eu fui para os Estados Unidos, continuei, e voltei e tinha... Estava numa etapa final, assim, de um processo para ir para a Inglaterra. E aí, na véspera, machuquei o pé. E aí, me deu de rumo a minha carreira e eu acabei vindo para São Paulo, fazer administração, seguir outra vida. Mas é verdade. Eu nunca pensei em chegar a ser presidente de uma empresa. Não, não estava no meu foco. Qual é o faturamento, hoje, da PepsiCo aqui no Brasil? Só para a gente ter uma ideia do tamanho do negócio que você é responsável. 3,6 bilhões de reais. É grande. Vou ver se cai a carteira dela aqui para a gente... Aí a gente faz quatro casas TPM esse ano. PepsiCo, não sou eu. PepsiCo, casa PepsiCo TPM. Adriana, como é que você virou delegada? Também acho que é um ofício que a gente ainda não associa tanto a mulher, embora no Rio de Janeiro a Marta Rocha, por exemplo, seja a diretora-geral. Mas ainda é uma coisa, talvez, rara, uma mulher virar delegada de polícia. É, na verdade, é necessário o curso de Direito. Então, no final do curso, eu me vi seduzida pela carreira de delegada. Então, eu vi um edital de concurso na banca de jornal, concurso para delegados de polícia, à época. E aí começou a me chamar a atenção a possibilidade de exercer uma função que ainda, na época, porque eu sou delegada de polícia há 15 anos, então, na época, ainda era mais forte a ideia de uma profissão ligada necessariamente à figura do homem. Então, aquela ideia de masculinização da profissão é muito própria da atividade policial, da atividade de delegada de polícia. E eu acho que isso me seduzia um pouco. Por que? Só para ser do contra quebrar isso? Eu acho que... Eu fiz balé também, até aos 15 anos de idade, no INEART, por coincidência. Eu não tive o sucesso que ela teve de viajar e tudo, mas sempre tive essas coisas. Tocar piano, fazer balé. E, quando eu me vi diante da possibilidade de ingressar numa carreira em que tivesse um poder decisório, porque efetivamente tem, eu acho que isso foi o que, naquele momento, hoje não mais, isso não mais me seduz, mas, naquele momento, o que me chamou mais a atenção. E tinha uma questão também, que era a possibilidade de eu trabalhar com o que eu tinha estudado. No caso, matérias que eu sempre gosto, que eu leis só no direito penal, direito processual penal. Então, foi isso que me impulsionou, naquele momento, iniciar a fazer isso como curso. Esse acesso também ao poder. Essa é uma questão que a Miriam estuda há muitos anos. E a gente está vendo que as mulheres, cada vez mais, estão conseguindo, sim, acesso a esse poder. Mas, nas suas pesquisas, algumas das conclusões que você tira é que, mesmo com esse poder, muitas vezes, elas não introjetam isso e continuam com uma espécie de vitimização, se enxergando como uma coisa menor do que são, embora as conquistas do mundo do trabalho e reais sejam muito visíveis. Fernando, antes, eu tenho que fazer uma declaração de amor. A vocês, da TPM. E a vocês todos. E por que eu tenho que fazer uma declaração de amor? Cadê o seu lenço? Eu tenho que chorar, senão não vale. Você também, Ana Regina, tem que chorar. Eu cheguei de São Paulo, eu moro no Rio, eu sou paulista, mas moro no Rio. E eu cheguei com essas manifestações, essas coisas, eu falei, eu não vou viajar mais. Não, não, não. Estava conseguindo dizer muitos nãos. Porque eu tenho um excesso de trabalho e eu estava conseguindo dizer não. Não, não, não. E eu não consegui dizer não para vocês. Em geral, as mulheres falam tanto não para mim. Não, mas essa é uma declaração de amor, que eu não sei se é de amor, ou como vocês vão ver, pelo que eu vou dizer, ou de tesão pelo trabalho de vocês, pelo trabalho da TPM, pela Casa TPM, que eu já sou cúmplice de vocês. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz e que eu só estou aqui porque eu tenho muito tesão no que vocês fazem. Obrigado em nome da turma toda, né? Valeu. E em vocês que vieram aqui também. E eu quero dizer também, Fernando, que tem um movimento que eu venho observando que me chama muita atenção a partir da sua pergunta. Mulheres de mais de 40 anos, 50 anos, 55 anos, super bem sucedidas, salários altíssimos, reconhecidas, poderosas, que de repente mudam tudo. E saem daquilo que era o motor da vida delas para coisas assim inimagináveis. Tipo, casar com uma pessoa e morar no exterior, ou ficar cuidando mais de perto dos filhos, ou fazer uma empresinha para ficar mais tempo em casa e ter um horário mais flexível, ou para viajar e escrever um livro. Isso me chama muita atenção porque é exatamente a geração de mulheres em que o trabalho era um foco de liberdade, de independência, de realização, de reconhecimento. E aí eu fico, até me assusto porque é a minha geração e questiona as minhas escolhas. O que está acontecendo com essas mulheres que quiseram tanto isso e que parece que não querem mais? 90% das mulheres que eu pesquiso estão insatisfeitas, em algum grau, com o trabalho que elas têm. E isso me chama muita atenção. Por que que elas estão insatisfeitas? Primeiro, é tudo muito sério. Elas têm que provar o próprio valor o tempo todo. Elas têm que buscar o reconhecimento o tempo todo. Elas dizem que elas precisam fazer muito mais do que um homem para conseguir o respeito e a admiração e o reconhecimento. Segundo, elas querem brincar mais, se divertir mais, ser mais leves. E o ambiente de trabalho não permite isso. Elas precisam de uma postura mais séria, muito mais séria. O homem pode brincar, pode sacanear a mulher? Não, ela tem medo de não ser respeitada se ela brincar. E terceiro, elas não se sentem donas do próprio tempo. Por quê? Mais do que os homens, elas têm muita dificuldade de dizer não. Então, elas acabam atendendo a todas as demandas e não conseguem dizer não. Então, as mulheres, hoje, elas estão nesse limbo. Elas conseguiram muita coisa, mas acabaram sentindo que é uma cilada que elas se meteram e elas não sabem lidar de uma forma mais leve, mais gostosa e mais prazerosa. Eu queria ouvir o que a André e a Adriana, como é que elas recebem essa impressão, essa pesquisa, na verdade, um dado que a Miriam descobre na pesquisa. Essa pressão maior em cima das mulheres no trabalho. Acho que vocês duas trabalham em ambientes em que ainda é raro a presença feminina. Quer dizer, embora a gente já veja, assim, muito mais mulheres em cargos de gestão do que há um tempo atrás, para pegar um exemplo, na lista das mil maiores empresas da Forbes, só 4% delas tem o CEO mulher. 4%. A Pepsi é uma delas. A Pepsi é uma delas. Como é que você sentiu? Vocês sentiram essa necessidade de assumir, ou, de algum jeito, um personagem que se enquadrasse mais nesse modelo de trabalho mais rígido, mais hierárquico? Como é que foi para vocês? Olha, eu estava pensando, enquanto a Miriam falava, e eu acho que eu sempre fui meio alheia, meio blindada à questão de gênero, enquanto eu estava na minha carreira, assim, meio crescendo. Nunca pensei muito se era homem ou mulher, então, assim, do tipo, não levava isso em consideração como se fosse algo que me limitasse ou me empurrasse, porque não era, não sei, não estava na minha agenda, não era foco. Talvez, porque eu tenha sido criada de um jeito em que eu sempre fui estimulada a querer ser o que eu quisesse, entendeu? Eu tive uma formação, assim, em casa. A minha avó, aos 16 anos, saiu de Monte Alegre de Minas e foi estudar sozinha em Belo Horizonte, apesar do meu bisavô italiano ter falado que ela ia virar prostituta, e a minha bisavó fala, não, se virar, não vai ser a primeira nem a última, mas eu boto a minha mão no fogo pela educação que eu dei para a minha filha. Então, talvez eu tenha, sei lá, um background meio diferente que me ajudou, mas nunca levei isso em consideração, então, nunca prestei muita atenção. Mas tem uma coisa que é fato, quanto mais você sobe, mais rarefeito fica, assim, a visão de mulheres é menos frequente. E eu acho que isso é uma coisa que tem que mudar. Assim, eu sou muito feliz com o que eu faço, porque trabalhar me define, né? Assim, ser mãe me define, ser mulher me define, ser ex-mulher me define, ser namorada me define, tem muitas coisas que me define, o trabalho também me define. Então, o tempo que eu invisto no trabalho, que não é pouco, é um tempo que eu estou mega feliz ali. Eu me sinto muito realizada. Mas, isso depois de ter passado pelas culpas, depois de ter definido, acho que melhor, minhas prioridades. Então, assim, meus filhos são minha prioridade primeira e eles sabem disso. Você tinha essa dificuldade para dizer não no começo? Então, você sabe, eu estava até falando isso com a Miriam, enquanto a gente estava lá em cima. Talvez, em algum momento, acho que tive, todo mundo quer agradar, eu acho, até um certo ponto. E eu acho que, nesse processo de querer agradar, você acaba fazendo mais concessões do que, talvez, numa outra idade, você já deixa de fazer. Hoje em dia, o meu problema é falar não para mim mesma. Assim, porque eu gosto tanto de tantas coisas e não dá para fazer tudo, que hoje o meu desafio, o pessoal fala, Andréia, não, isso não vai dar para você fazer, porque não dá. Para você mesma. Mas, é um processo. É um processo. Acho que, à medida em que você vai se sentindo mais confortável com quem você é, com o que você faz, com o seu... É aquela coisa de se sentir bem na sua pele, né? Vai vindo. E acho que vem com o tempo. Quão complicado foi para você ter que morar fora do país, numa época em que você tinha filhos pequenos, né? O seu marido não pôde ir com você no começo, então, você ficou vivendo em um país, o seu marido em outro, você tendo que cuidar das crianças, num cargo novo, numa cultura nova. Eu imagino que não tenha sido simples essa adaptação. Não, foi punk. Acho que, assim, foi muito difícil para todo mundo envolvido, mas foi muito rico também. Eu costumo dizer que eu não faria novamente, mas eu faria de novo, faria outra vez, assim. Voltando atrás naquela época, acho que era a coisa certa a fazer. Acho que eu não iria nessa empreitada numa segunda vez, porque é um esforço mega, assim. As crianças eram pequenas, tinham sete e três, o Rafa, e eu fiquei grávida lá, né? Não é assim, eu levei a enésima potência, a dificuldade. Como é que você conseguiu ficar grávida na posição? Parabéns! Não, ter filho nunca foi um problema, eu tive três, assim. Fazer filho é uma coisa que nunca foi um problema. O que era mais difícil nesse processo? Senti que eu estava sozinha. Porque, assim, é um fato que meu ex-marido é um super parceiro, até hoje é. Cuida das crianças, divide essa tarefa comigo na vida, e vai ser assim, né? Enquanto a gente estiver criando as crianças. Então, assim, não tê-lo lá do lado, ser a única adulta 100% responsável, foi bem difícil. Agora, a Eli, que é uma pessoa que me ajuda há mais de 10 anos, foi comigo. Então, isso ajudou muito, né? Era alguém que estava lá e que a gente chegava de noite, abria um vinho juntas, as duas, tomava uma garrafa e falava, é, hoje em dia foi difícil. Você sentia alguma pressão da parte de... Você devia ter um chefe ou uma chefe, por exemplo? Um chefe. Você tinha um chefe homem. Você chega com duas crianças, uma pequena, ainda engravida lá. Você, de algum jeito, se sentiu incomodada por ter ficado grávida de novo lá? Não, eu não consegui contar para ele logo, porque assim, eu tinha sido expatriada em agosto, eu fiquei grávida em novembro. E eu não consegui contar para ele. Eu falei, nossa, eu não acredito, eu acabei de ser expatriada para outro país, sou head de marketing para Argentina, Uruguai, Paraguai e estou grávida. Assim, como eu falo isso para ele, que mal me conhece, porque faz três meses que eu cheguei aqui. E aí eu vim para o Brasil no Natal, pensei bastante, em janeiro eu voltei e contei para ele. E foi sossegado, assim. Acho que não era o que o cara esperava, você não imagina que a pessoa vai engravidar sendo expatriada. Assim, tão rápido, principalmente. Por isso que eles mantêm o marido em outro país, para tentar adiar ao máximo. Não, era para ele ter ido, é que não deu mesmo. E aí, em janeiro, eu contei. E aí foi tudo bem. Falei, não, olha, mas sossegada, a minha terceira gravidez dá sempre tudo muito certo. Eu vou deixar tudo organizado, quando eu sair não vai ter problema. Tinha uma culpa? Ah, eu acho que tinha um senso de responsabilidade, assim. Sim, porque era uma posição importante, contavam comigo. E eu acho que eu tinha uma responsabilidade em deixar, pelo menos, as coisas meio organizadas, para não sair completamente e largar logo depois. E foi difícil, mas deu tudo certo. No final, deu. Uma ralação foi intensa, mas foi boa. Adriana, conta um pouquinho da tua chegada, então, nesse mundo também muito masculino. Imagino que mais masculino ainda do que os altos escalões da vida corporativa. E como é que você lidou com essas questões todas que a gente está falando aqui? Desde a culpa, a dificuldade de dizer não, por exemplo. Você tem essa? Eu tenho. Até hoje eu tenho essa dificuldade. Tenho. E como é que ela se manifesta, assim, mais frequentemente? Em todos os momentos. Mas, sobretudo, no trabalho. No trabalho eu tenho muita dificuldade em dizer não. E, às vezes, aparecem algumas situações que tem que resolver, algumas operações que tem que fazer, algumas investigações que tem que presidir. e aí me designa, eu sou designada. Eventualmente, eu poderia até dizer não, né? Passa-me uma outra pessoa, mas eu tenho, até hoje, depois de 15 anos de carreira, ainda tenho essa dificuldade. Eu admito que eu tenho. É uma sensação de quê? De que se você não abraçar essas tarefas, de algum jeito você não vai conseguir avançar na carreira? Ou vai parecer que é mulherzinha? Então, essa preocupação, não. Essa preocupação, particularmente, eu nunca tive, não. Mas, eu acho, bom, se eu fui designada para aquilo, então, de alguma forma, eu posso dar conta. E aí, eu tento me desdobrar ao máximo para conseguir resolver aquilo. Às vezes, eu não consigo. E aí, quando eu não consigo, eu falo, eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo ter tempo. Eu consegui aí um tempo para resolver isso. Então, vamos passar para um outro colega para resolver. mas, normalmente, eu digo sim, entendeu? E eu não... Eventualmente, eu falo, bom, mas não tinha uma outra pessoa, de repente, né? Mas, tudo bem. Não, tranquilo, então, deixa comigo, eu faço, eu resolvo. Como é que a maternidade entrou ali na sua carreira? É, eu comecei os trabalhos já mais tarde, né? Do que a Andréia. Então, eu tenho uma filha, ela tem três anos. Três anos. Sofia, é. E ela estava falando agora há pouco, que eu estava me lembrando do dia em que eu a tive, né? Foi no dia 8. Ela nasceu no dia emblemático, 8 de março, né? Dia Internacional da Mulher. E, na época, eu tinha saído de uma titularidade da DEAN, e o período que eu mais trabalhava era o período de março, né? Que sempre me convidavam para dar palestra, para falar da Lei Maria da Penha, aquela coisa toda. Então, e ela veio, aconteceu, eu tinha acabado de sair na DEAN, durante toda a minha gestação, a questão do não, né? Mas aí foi, a isso, naquele momento, eu senti que era muito importante para a minha carreira, fazendo uma correção aqui. E, retornei à Corregedoria, quando eu saí na DEAN, e o, então, o Corregedor me falou assim, o senhor me chamou, ele já me conheceu num trabalho com a Anticéquais, falou, Adriana, tem um trabalho aqui de investigação de milícia? Vocês conhecem? Aqui em São Paulo tem milícia? Acho que vale você contar um pouquinho, né? Uma das principais questões de segurança do Rio de Janeiro é a milícia policial, ou seja, são os próprios policiais que vão para o outro lado. É, alguns policiais, muitos policiais militares, pessoas assim, da área de segurança, ou bombeiro militar, e aí, não policiais, a grande maioria, mas, normalmente, tem alguém da área policial que acaba querendo fazer alguma segurança particular, explora, aí explora algum tipo de antena de TV, né? Que nós chamamos de gatunete. Catunete. Gatunete. Exatamente, gatunete. Fornecimento de gás, isso tudo em comunidades, entendeu? Então, eu acabo estalando ali uma situação de aparente segurança, mas, na verdade, sempre em cima de alguma situação de violência. Então, basicamente, os crimes que você tem ali é extorsão, efetivamente. Extorsão. Porque não existe a tipificação de milícia, mas é uma atividade conhecida como milícia. Então, tinha na área, na zona oeste do Rio, uma quadrilha lá que já estava, realmente, há algum tempo, né? Exercendo essa atividade lá, esse crime, praticando esse crime, e aí me chamaram para fazer parte de uma comissão, de uma missão, eu e mais dois delegados. E, logo em seguida, eu descobri que estava grávida. Então, fui chamada, eu me lembro que fui chamada em maio, eu tinha saído da D&M, tinha me chamado em maio, e em junho, julho, eu descobri que estava grávida. Então, durante toda a minha gravidez, eu fiquei fazendo parte dessa missão, justamente, para investigar esse tipo de crime. Como é que você lida com o estresse no trabalho, numa situação dessa? Porque o estresse é uma endemia no trabalho. Olha, na corrigidoria de polícia, eu imagino que seja muito intenso. Por exemplo, a ameaça de morte, você já recebeu? Já. Como é que lida com isso acontecendo, enquanto você está grávida? Não é fácil, mas eu tentava, eu sempre, isso é um mecanismo que eu sempre utilizei, desde que eu entrei, quando eu entrei bem nova. Eu saio dali, eu fecho a porta, eu chego em casa, eu não comento nada da minha atividade. Raramente eu comento algumas coisas, quando tem uma situação que chama muita atenção, às vezes, até porque é curiosa, engraçada, eu comento. Mas, situações mais trágicas, eu não tenho o hábito de comentar, eu nunca comentei. Mas, simplesmente, porque eu não penso. Às vezes, eu penso em uma situação que eu tenho que dar alguma coisa. Mas, o fato que aconteceu em si, eu procuro, efetivamente, não pensar. Eu volto a pensar quando eu retorno ao trabalho. Então, eu sempre utilizei isso, eu sempre fiz isso, desde quando eu tirava plantão, que você trabalha diariamente com alguns casos, em cada plantão. E, eu nunca procurei levar. Eu vivi aqui, tudo naquele momento, algumas vezes, algumas situações, até me emocionei em alguns casos. Mas, eu deixo aqui, vou para casa e não levo. E deixo lá. Deixo lá. Isso é uma coisa rara ainda, né, Miriam? Porque o trabalho ocupou um espaço na vida das pessoas que talvez seja desproporcional. É quase como se a pessoa se definisse mais pelo que ela faz, pela profissão, do que pelo que ela é em si. tem um tamanho, talvez, maior do que o que seria desejável. Isso, eu acho que é uma questão que vai além do gênero, né? É aquele cara que acredita mais no crachá do que no RG. Eu acho que isso que também gerou essa exaustão, esse cansaço e essa urgência de ter um trabalho associado ao prazer, ao lazer, a leveza. Porque, para as mulheres da nossa geração, o trabalho realmente acabou sendo algo que tinha que ter um tempo, uma dedicação, um investimento muito grande, um reconhecimento muito grande. A independência financeira era e ainda é uma questão. e acabou realmente fazendo com que as outras coisas fundamentais se adaptassem ao foco, que era o trabalho. Mas gerou também uma insatisfação enorme, porque nós não conseguimos... Uma coisa muito interessante da minha pesquisa, isso tem a ver com a tua pergunta, é o seguinte. Eu pergunto, o que falta para você ser feliz? Felicidade é um tema que eu tenho perseguido. Ah, ganhar muito dinheiro, ter um trabalho assim, viajar muito, várias coisas aparecem. E aí eu pergunto uma pergunta simples. Qual o momento do seu dia que você se sente mais feliz? Sempre é quando volta do trabalho, quando chega em casa, recebe um abraço gostoso do filho, ou então um sorriso do filho, ou então um beijo do marido, ou que o momento que as mulheres se sentem muito felizes, quando elas entram dentro do banheiro, se trancam. Por isso é uma solução muito boa ter dois banheiros em casa, viu? Pelo menos dois. Ah, eu me tranco no banheiro, eu tomo um banho, eu cuido de mim, eu passo os meus cremes. São os momentos mais felizes. Ninguém fala do trabalho como um momento mais feliz. Apesar de quando eu perguntar o que falta para ser feliz, ganhar milhares, e fazer isso, e ser reconhecida, e ser famosa, e ser poderosa. Agora, o momento que faz feliz tem muito mais a ver com afeto, com reconhecimento, com carinho, do que com o poder, com o dinheiro. Então, é quase uma esquizofrenia feminina. Ela quer ganhar muito, ela quer ser poderosa, ela quer ser reconhecida, mas quando ela quer ser feliz, basta um abraço, um sorriso, e se trancar no banheiro com seus cremezinhos. Tão simples, não precisa tanto dinheiro para isso. Nem tanto poder, né? Você acha que as mulheres, entrando no mercado de trabalho com mais força, são capazes de mudar essa lógica que tem gerado essa insatisfação hoje? Essa lógica rígida, hierárquica, que faz você só querer chegar em casa e se trancar no banheiro? Você acha que tem um jeito feminino de liderar, que pode, de fato, mudar o trabalho, como ele é? Eu tenho dúvidas sobre isso, porque até para vir hoje, eu pensei em vários tipos de mulheres no trabalho. Você tem uma mulher trator, que é aquela mulher competitiva, que não é... independe de gênero, que ela vai, quer e vai, derruba quem está na frente. Independe de gênero. E você tem muito, muito, muito aquela mulher que não consegue se colocar, exigir, cobrar, pedir aumento de salário, tem vergonha até de cobrar as coisas, porque acha que já é um favor estar lá no trabalho. E você tem, no meio de campo, um monte de mulheres que estão tentando se colocar de uma forma que nem é trator e nem é da vítima submissa. nós estamos aprendendo. Agora, tem também, e muito, e isso que me assusta, a mulher que foge disso e fala, olha, não estou aguentando, não está me fazendo feliz, prefiro... Porque tem outra coisa que a mulher não gosta. Além do trânsito que nós temos, todo mundo tem que passar três horas para chegar no trabalho, tem uma coisa que os homens têm uma vantagem. Você, quando veio aqui hoje, você gastou oito minutos para se arrumar mais ou menos e os homens gastam sete minutos para colocar um uniforme para trabalhar. As mulheres gastam muito mais... Você fez o cabelo, fez a maquiagem, fez a bota, trocou... Eu devia ter vindo com uma roupa melhor, né? Ano que vem, eu prometo que eu vou caprichar. Mas, o homem tem sempre essa vantagem, né? E tem um desgaste que a mulher acaba falando, é muito mais fácil eu encontrar um trabalho que eu fique em casa, ou que eu não tenha que me locomover tanto. Então, eu não sei se as mulheres estão mudando o mundo do trabalho, ou se elas estão procurando alternativas fora deste mundo mais tradicional para encontrar um pouco mais de satisfação e felicidade. menos que tenham menos poder, menos dinheiro e menos reconhecimento. Você acha que dá para ser dona de casa e ser livre? Qual a grande diferença da geração das nossas mães? A geração das nossas mães tinham poucas escolhas. Elas tinham que ser donas de casa e tinham uma profissão que geralmente era muito feminina, né? Ou professora primária, ou... Secretária, né? Secretária. Secretária. Eu estou falando da geração da minha mãe, né? Vocês são mais jovens. A geração das nossas mães e das avós de vocês não tinham escolhas. E eu acho que hoje, como nós temos muitas escolhas, nós vivemos um paradoxo. Nós podemos ser mais livres, mas nós não conseguimos ser mais livres. Porque a mulher brasileira tem uma coisa diferente das outras culturas que eu pesquiso. As outras culturas, por exemplo, uma alemã que eu pesquiso, quando ela está estudando, ela está trabalhando, ela decide ter um filho, ela larga tudo, vai ter o filho e o Estado ajuda ela a ter o filho e depois ela volta para o mercado de trabalho. Aqui não existe isso. Então, a mulher brasileira hoje eu chamo de uma mulher da soma. ela quer ser independente, ela não abre mão de ser mãe, ela quer ter um marido, o marido é um capital para a brasileira, não é para a alemã, e ela quer isso e ainda quer ser magra, que é fundamental. Se você for tudo isso e não for magra... Esquece. Então, a mulher brasileira é uma mulher de soma, por isso, ela tem mais escolhas, mas ela não é tão livre, porque ela quer tudo e um pouco mais. Então, é difícil ser livre quando você não tem uma hierarquia, quando você quer tudo, você fica, você acaba sendo prisioneira das suas escolhas. Eu... Estávamos conversando, almoçamos essa semana, semana passada, coincidentemente, ela falou dessa questão de que quer ser tudo, inclusive ser magra. Então, estava eu, mais três amigos, delegados, trabalhamos juntas e a gente estava falando sobre isso, sobre a questão da vaidade e não ter uma vaidade estética, mulher que não tem aquela vaidade estética que normalmente nós temos, como é libertário, né? Então, como é bom, eventualmente, você encontrar uma mulher satisfeitíssima, felicíssima, bem consigo mesma, bem com marido, com quem seja, ou sozinha, enfim, não importa, que não se preocupa com sapato, não se preocupa tanto com cabelo e que está se sentindo super bem, super à vontade, né? Como é isso, é libertário, né? E nós estamos conversando, porque todas nós temos, temos, né, nessa conversa, preocupações estéticas, cada um em um nível, cada um pontuando alguma questão, né? Ou cabelo, uma roupa, enfim, e tal, e aí a gente falou, como seria bom se a gente não tivesse esse tipo de vaidade, né? Esse tipo de preocupação, mas, ao mesmo tempo, falei, para mim, em alguns aspectos, isso é prazeroso, é prazeroso para mim comprar uma roupa, comprar um sapato que eu goste, é prazeroso para mim um momento de relaxamento, o meu momento de relaxamento não é quando eu estou no banho e passando creme, o meu momento de relaxamento é quando eu estou no salão. Então, ontem, para vir para cá, no Rio, à noite, né, depois do trabalho, quando chegou às sete horas, eu fui no salão, né, claro, né, prestigiar, né, eu vou, generalmente, aqui no Rio, vai ganhar uma promoção, não é? Então, eu falei, não, vou prestigiar o evento, vou no salão, aí eu fui no salão, mas sempre eu vou, então, eu fiz o cabelo, a unha, nada de mais, uma escova no cabelo, a unha, e aí, no meu salão, pago um pouquinho a mais, mas é legal, aí veio um rapaz com um pró-seco e tal, aí até, eu falo, eu já conheço as profissionais lá, eu falo, ah, veio uma cliente aqui mais cedo, falou assim, aqui a gente paga um pouquinho mais, mas é tão bem tratado, eu falei, é mesmo e tal, aí eu tomando o pró-seco, fazendo a minha escova, eu falei, gente, e eu comentei, que momento bom, né, então, varia, né? Agora, a cobrança para a mulher, em relação à aparência, me parece muito maior do que para um homem no trabalho. Eu não sei se necessariamente é maior ou a gente se cobra mais, né? Na verdade, eu nunca percebi essa, no meu trabalho, eu não percebo essa cobrança, não percebo, mas eu gosto, né, eu gosto de... Às vezes, assim, a mulher é bonita demais para ser competente, essa semana, teve lá, tudo bem, vai no Irã, mas, às vezes, aqui parece o Irã, a deputada que era bonita demais para ser parlamentar, então, falou, olha, você é muito bonita, não, não vem ser parlamentar. Uma necessidade de ter que provar que é mais do que o corpinho. E, eventualmente, numa profissão em que impera aquela ideia mais masculina, o fato, às vezes, de você ser bonito, ou ser muito novo, ou chamar a atenção pelos seus atributos físicos, acaba, e isso, eu reconheço, pelo menos, a minha ideia é que acaba, em algum momento, pode realmente prejudicar, e criar um obstáculo para que você seja reconhecida profissionalmente, que você rompe, em algum momento, aquilo pode ser rompido, mas, realmente, para alguns ainda, aquela questão do estereótipo, mulher bonita, que não pode ser inteligente, não pode ser competente, e tem uma questão também, aquela mulher extremamente fecha, extremamente vaidosa, mas, aí, se ela, extremamente vaidosa, mas, espera aí, mas, será que ela vai ter a mesma preocupação com o trabalho? Também tem essa questão. O quanto você ser bem-sucedida, já te atrapalhou, já te atrapalhou no relacionamento pessoal? Eu digo assim, os homens, podem ficar em uma situação de insegurança, com uma mulher bem-sucedida. É, recentemente, eu dei uma entrevista, eu falei, olha, se isso acontecer, é sinal que não serve para mim, então, realmente, aí, me perguntaram assim, ah, mas, se ele se aproximar, dificuldade de se aproximar, por conta da sua profissão, então, se ele tem dificuldade de se aproximar, então, é melhor que nem se aproxime, ele não gasta o meu, né? Fernando, eu acho que isso é tão clichê, os homens de hoje, adoram, admiram, querem a mulher bem-sucedida, realizada, interessante, nas minhas pesquisas, eles falam, eu quero uma mulher interessante, eu quero uma mulher que tenha vida própria, eu quero uma mulher realizada, e eles querem mulheres que paguem a conta também, coisa que as mulheres brasileiras e as americanas não querem fazer, agora, saiu ontem uma pesquisa nos Estados Unidos, com 17 mil homens e mulheres, 44% das mulheres ficavam extremamente incomodadas, quando o cara queria que ela contribuísse na conta, elas não querem, elas querem que o cara pague, eles gostam, admiram, ficam atraídos por mulheres independentes, que pagam, que são realizadas, que tem autonomia, isso é clichê, o homem que se assusta com mulher poderosa, não é porque ela é poderosa, é porque ela é uma chata, exigente, que se acha autoritária, que acha que nenhum homem presta, que as mulheres acham isso mesmo dos homens, então, a mulher que é bem resolvida, ela é muito atraente. Tem um dado interessante, isso é muito verdade, isso foi um livro que saiu agora, na América, chamado Liza Mundi, chamado Sexo Mais Rico, acho que é isso, o Sexo Mais Rico, em que ela fala que, sim, uma mulher que tem uma vida financeira independente, ela é, sim, mais atraente, isso é um elemento estabilizador do relacionamento, mas só até certo ponto, a partir do momento em que ela ganha mais de 60% da renda do casal, o número de divórcios aumenta e gera desconforto, você já sentiu isso alguma vez? Eu concordo. É? É. Eu acho que tem um... Eu acho assim, eu acho que a gente está passando por um momento de mudança giga no mundo, em N aspectos, e eu acho que sim, a redefinição dos papéis de homem e mulher estão acontecendo, então, como a gente está no meio do processo, fica difícil de você renegar o que é cultural, e que vem aí de gerações e gerações, para algo novo, que você pode até aspirar, mas você ainda não sabe se comportar nesse novo cenário. Então, eu acho que tem, eu acho que as mulheres estão, eu acho que a liberdade financeira, ela faz toda a diferença, porque ela te dá a liberdade de escolha, então, eu acho que isso, para mim, é uma coisa que tem entrado no mercado de trabalho, e poder hoje, usufruir do seu próprio dinheiro, de tomar as suas próprias decisões, cara, isso é muito bom, e tomara que a gente nunca volte atrás nesse avanço. Se a gente agora tem que equilibrar o tempo que a gente dedica para a vida privada, ou vida profissional, que eu acho que é uma questão mega importante do nosso tempo, mas que os homens também têm que participar desse debate, a gente até estava falando disso. Essa é uma questão importante. Por exemplo, eu li um livro agora da Rosisca Darcy, que chama Reengenharia do Tempo, que está me fazendo pensar um monte, e ela fala, a gente falou disso, ela fala que quando a mulher entrou no mercado de trabalho, ela entrou pedindo licença, e isso criou um cenário para que ela abrisse, ela dissesse para os empregadores que ela seria tão eficiente quanto o homem, e em casa que nada ia mudar. Mas que é um engodo, porque se o homem trabalha tanto quanto sempre trabalhou, e a mulher agora trabalha tanto quanto o homem, quem faz o que ela antes fazia? Claro. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante. E acho que isso é um impasse, porque ao mesmo tempo que houve sim, uma mudança no cenário do trabalho institucional, não houve um trabalho doméstico. Não, não houve. Hoje, de acordo com, tem um dado que diz assim, que as mulheres trabalham, em média, dentro de casa ou para a família, 26 horas por semana, enquanto os homens trabalham 10 horas, um pouco mais de 10 horas. Essas 10 horas devem ser, sei lá, arrumando os CDs, não é? Não, então... Eles estão limpando a própria escova de dente, fazendo churrasco. Não, eu até acho que tem alguns homens que já estão aprendendo a lavar os próprios pratos, colocar a mesa e cuidar dos filhos, que eu acho que é muito rico. Não dá para ter uma mulher que tem uma vida profissional intensa e produtiva se ela não tem um ajudo em casa, não dividir. Ou creche integral, ou escola integral, pré-escola integral, coisas que em qualquer país civilizado, na Alemanha, por exemplo, é política de Estado. Ou para o próprio casal, eu acho que tem uma questão... Então, de verdade, eu acho que a gente tem que assumir novos papéis. Acho que a mulher abrir espaço em casa e o cara assumir. E o mercado abrir espaço para a mulher e alguns homens saírem dessa... Eu acho que está tendo... É um momento mesmo de mudança e reflexão. Agora, não dá para ignorar que se tem... Que a vida privada era composta por coisas importantes. Se era trabalho ou não, não sei, mas era o carinho, é o cuidado, é o educar, é o prover de outra forma que não financeira. E o que eu quero mais é que os homens participem. Eu acho que os homens também querem participar, porque eles são hábeis. Eu acho que também com as mulheres ganhando mais que eles, é natural que eles ocupem papéis que antes eram delas. As mulheres que levam o povo para casa... Eu ando pensando muito no papo. Cara, deve ser muito difícil ser homem também, né? É muito. É muito difícil você nascer e ser criado para ser o provedor. E se você não prover, né? Pô... Acho que essa é a sensação que a gente estava falando ali, de um incômodo diante disso. Eu acho que tem... Deve ser difícil essa caixinha. Você já mentiu para algum namorado caso, dizendo assim, não, na verdade eu não sou diretora geral, eu sou gerente. para não assustar o caboclo. Não, eu fui casada há 15 anos, talvez depois que eu me separei, não, sei lá, acho que namorei rápido depois, não, não. A pessoa me conhecia, sabia quem eu era. Mas não sei se eu faço. Mas eu tenho uma amiga que é muito competente, tem uma posição hiper de destaque, e ela sim já evitou descrever exatamente qual era a função dela, num primeiro encontro. Mas eu acho, mas assim, não, não faria. Foi de ônibus o meu encontro, ele foi de áudio. Eu ouvindo aqui o teu depoimento sobre aquela preocupação em contar que você estava grávida, eu fiquei pensando no contrário, se algum chefe se preocuparia com um homem subordinado a ele, estar para ser pai. Então, pois é. Será que aconteceria? Mas, olha, na Suécia, você tem a divisão, né, da licença compartilhada. É compartilhada. Então, na Alemanha, na Alemanha oriental, você tem muitos homens, porque as mulheres estão bem no mercado de trabalho, lá tem muito desemprego masculino, e tem homens que ficam em casa cuidando dos filhos, e as mulheres trabalham. E eu acho, Fernando, que tem que mudar um verbo. As mulheres usam, ainda hoje, o verbo ajudar. Não dá para usar mais esse verbo. Os homens não têm que ajudar em casa. Tem que ser, como é em muitos países, uma parceria, que cada um tem as suas responsabilidades, que quem faz a lista é quem tem a responsabilidade. aqui ainda tem essa mentalidade, que quem sabe o que é certo dentro de casa é a mulher. Ela faz a lista e o homem ajuda ou não ajuda na maior parte das vezes. E ele se sente um coadjuvante, porque a mulher é a protagonista, depois, agora vai mudar muito essa situação, tinha a empregada, tinha a mãe da mulher, tinha a mãe do homem, e ele era um ajudante não pago e que fazia tudo errado sempre. O princípio... Ou foi estratégia, né? Assim, não pediam de novo. O princípio, ele estava fazendo tudo errado. Eu acho que, enquanto a gente continuar usando esse verbo ajudar, nós não vamos ter parceiros. Eu tenho pesquisado homens que se separam e que vão viver sozinhos e que vão vários dias da semana cuidar dos seus filhos do jeito deles, que é diferente do jeito da mulher. Eles fazem diferente e eles estão criando bem os filhos fazendo diferente. Porque eles não têm mais quem dar a regra e fazem com mais prazer. Eu acho que tem um erro aí estratégico. Criar parcerias com os nossos homens significa fazer eles dizerem olha, eu vou fazer isso, isso, isso e é problema seu. Se isso não estiver bom, é problema meu. E pronto. Porque senão, nós vamos ser sempre as ditadoras que fazem com que eles não se sintam reconhecidos dentro de casa também. Não é só porque eles não querem, mas também porque a gente não permite. Muito bem. Eu queria agradecer a vocês. A gente tem que encerrar a gente vai a gente vai abrir pra perguntas aqui antes, né? Acho que quem fizer sabe. Agora, por favor, todo mundo tem dentro de si aquele negócio que é o doido do debate. Aquele cara que acabou o debate faz uma pergunta que não é uma pergunta, é uma colocação de 15 minutos sobre um outro tema. Eu pediria em respeito a todo mundo que está aqui e as nossas convidadas para fazerem perguntas para elas. Por favor, quem quiser, cita-se aí livre, a gente tem uns 15 minutos ainda para perguntar. Aqui, ó. Peraí, tem um aqui embaixo, deixa eu passar aqui o microfone. Você passa lá. Obrigado. Oi, boa tarde. Prazer. É um prazer enorme estar aqui com vocês e parabenizo a casa, a TPM, a vocês que organizaram e a vocês mulheres que estão aí nos representando em parte por suas funções e pela discussão. Pra Adriana, né? Andréia. Andréia. Tem toda essa discussão do papel da mulher e do homem tanto em casa quanto no trabalho, né? E você, como uma senhor de empresa, uma pessoa que executa e define, você, dentro da sua empresa, pensando esse papel da mulher, tem desenvolvido políticas específicas relacionadas à responsabilidade social em que você pensa a igualdade de papéis entre homens e mulheres pra igualar salário, pra oferecer mais chances de as mulheres assumirem funções importantes? Existe uma política assim? Existe, existe. Não fui nem eu que foquei nisso ou desenhei as políticas, mas eu, sim, me preocupo em assegurar que elas aconteçam e que a gente implementa. É uma jornada, né? Não somos perfeitos ainda, estamos caminhando. Mas existe, sim, tanto a questão de equiparação salarial, então, assim, o que define o quanto você ganha é mérito e existem tabelas, assim, pra assegurar que você segue critérios e padrões que estão baseados em objetividade na avaliação de desempenho que depois define quanto você vai ter de aumento e tudo mais. Na questão de promoções, a gente, antes de chegar em promoção, promoção a gente busca a pessoa mais apta para aquela posição e dentro do plano de carreira da pessoa, onde faz sentido ela estar. Em aquisição de talento, a gente assegura que sempre venham igualdade de número de candidatos, então, se são quatro homens, quatro mulheres para a gente entrevistar. Em algumas posições de liderança, onde a gente tem que fazer um catch-up, assim, porque tem, né, tem diferença ainda de participação. Em igualdade de desempenho de dois candidatos, a gente escolhe a mulher. Até que o gap feche, né, porque também não é que você quer só mulher e não quer homem. A diversidade é bacana, mas, enquanto existe uma diferença grande, isso é meio que uma diretriz. E a gente tenta acomodar, por exemplo, em volta de gravidez, tem um programa que se chama Doce Começo, em que a pessoa pode trabalhar tempo parcial. Existem alguns programas para trabalhar de casa, em que você pode trabalhar remoto por períodos longos ou mais curtos, dependendo da situação. e existe, acho que, o mais importante que é a conscientização das pessoas que tocam o dia a dia da empresa de ter isso no radar e de criar um pouco mais de sensibilidade para quando estiverem lidando com funcionários, mulheres ou homens que tragam necessidades, vai de casa ou particulares que têm que endereçar dessa sensibilidade acontecer. Está em todo mundo? Ah, não está, né? Ainda é óbvio que não está. Pépsico, não tem 200 mil funcionários, aqui tem 13 mil. Então, de novo, é uma jornada e eu acho que não é nem porque as pessoas não querem abraçar, é porque você traz uma carga, né? Junto com você. Mas, sim, a gente está tentando mudar a realidade. E é interessante que essa ação afirmativa, ela é bom negócio, né? Das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, aquelas que têm mais participação de mulheres na diretoria para cima, têm resultados melhores dos que as que não têm tanta participação. porque a diversidade faz diferença de fato, né? Pensar diferente faz diferença. Eu ouvi uma vez, eu acho que foi o Clinton que falou isso, mas eu não tenho certeza que ele falou assim, nossa, como são inteligentes as pessoas que pensam como nós, né? E assim, é verdade, a gente, é mais fácil trabalhar com quem é igual e parecido, mas o mais rico não é trabalhar com quem é igual e parecido, o mais rico é trabalhar com o diferente, mas não o trabalho do cão. E mulher traz essa visão, de algum jeito, ela influencia. Agora, os números falam que assim, três ou mais, geralmente, por exemplo, em borde, o número que começa a fazer muita diferença quando você tem três ou mais mulheres, porque sei lá, acho que elas se sentem maioria sendo três, e aí começam a influenciar até mais e os resultados são mais positivos. Legal. Eu só queria fazer uma, pegar uma carona na resposta dela. Hoje, nós temos uma chefe de polícia civil, uma mulher, né? Primeira vez, temos no Rio de Janeiro uma chefe que até estaria aqui, mas também por compromisso de trabalho não pôde estar. E temos hoje, até por nomeação dela, várias responsáveis por departamento, delegadas mulheres também. E o meu concurso, que foi em 97, foi um marco, porque naquele concurso tivemos 21 aprovados, deste 21 aprovados, 11 mulheres. Então, era um concurso para delegado de polícia, naquela ocasião, e tivemos excepcionalmente uma maioria de mulheres. Muito bacana. Mais perguntas? Ali? Ali, por favor, tem o microfone, será que alguém? Tem o microfone ali? Espera aí, eu vou por aqui, então. Vamos lá. Oi, boa tarde a todas e a alguns, né? Tenho alguns aqui. Minha pergunta é para ela, esqueci de ser uma para a pesquisadora. A Miriam. A Miriam? Miriam. Miriam. Miriam, como é? Não, todos esses dados que você colocou aí, eu concordo, sim, em parte, eu sou uma feminista, considerada até histórica, aí da segunda onda aí, e eu queria saber duas coisas de você. Primeira, se as suas pesquisas, você faz algum recorte de classe ou se você entrevista pessoas de todas as classes sociais, porque eu acho que isso muda. E também eu queria saber que baseado nelas, você acha que o machismo latino-americano, principalmente, esse típico nosso, se acabou, se está, como que você vê ele hoje? Boa pergunta. Eu tenho trabalhado com recorte de camadas médias, médias baixas, médias, médias, médias altas. Agora, eu estou começando a trabalhar também com as camadas mais baixas. e agora eu estou trabalhando mais com mulheres de 40 anos até 70 anos, que é essa geração mais que viveu o feminismo e a libertação. e acho que estamos muito longe de acabar com o machismo. O machismo está introjetado em todas nós, principalmente na cultura brasileira, tem culturas mais igualitárias. E eu queria falar, em cima da tua pergunta, mas também pegando um gancho que a Andrea citou ao Clinton, o que eu mais aprendi com as mulheres que eu tenho pesquisado de mais de 50, 60 anos, né? Porque, se nós somos tão livres e tão igualitários, como que se explica que na minha pesquisa mais de 50% das mulheres continuam invejando a liberdade masculina? Elas invejam também fazer xixi em pé, invejam também a capacidade de brincar, que os homens têm, mas invejam e muito a liberdade. E o que eu mais aprendi é que quanto mais velhas, mais livres da opinião dos outros, da busca de reconhecimento, do culto, da aparência. E aí eu vou em homenagem à sua pergunta e ao tema que é a liberdade, ler o depoimento da mulher que mais me ensinou, que é uma professora de 65 anos. Ela me falou uma coisa que eu uso todos os dias. É ela que está falando, porque eu sou muito educada e eu não falo palavrão. É ela que está falando. Uma professora de 65 anos. Marília Pera recusou um projeto importante e uma jovem atriz disse lógico que você pode dizer não. Você é Marília Pera. Ela respondeu é exatamente o contrário. Eu só sou Marília Pera porque aprendi a dizer não. Eu li que o tema da Hillary Clinton é foda-se. Hoje eu sou como ela. Não me interessa a opinião dos outros, se gostam ou não de mim, se fazem fofocas. Aprendi a ligar o botão do foda-se, passei a dizer não e minha vida ficou muito mais leve. Tem uma geração de mulheres que viveram o feminismo, que viveram a contracultura, que viveram a liberdade sexual, que viveram essa exigência do mercado de trabalho e também essa exigência do culto ao corpo que quando chegam aos 50, 60, 60 e poucos anos dizem foda-se. E são muito mais alegres, felizes e livres. É lógico que a gente não pode ficar dizendo foda-se, nós somos muito elegantes. Mas nós podemos ter essa postura e pensar o foco sou eu. O meu prazer, o meu tempo, a minha criatividade e outra coisa muito importante, o Gilberto Freire dizia, a brasileira macaqueia demais as outras mulheres, imita demais. É, por isso nós somos todas louras, né? Somos as maiores consumidores de loura do mundo. Nós não ficamos velhas, nós ficamos louras. Quanto mais velhas, mais louras. Porque nós estamos, de certa forma, imitando mulheres que são louras, não temos cabelo crespo. e quando mais velhas nós ficamos, nós falamos, não, eu sou diferente, eu sou única, eu sou especial, eu não preciso mais macaquear ninguém. E eu acho que é o momento de libertação. Então, tem um lado bom de envelhecer. Agora, não precisa esperar tanto tempo. É isso que eu ia falar. Não precisa esperar tanto tempo, dá para ser livre mais cedo. Ô, Miriam, só rapidinho, eu falei, hoje eu fui no salão, sim, antes de vir para cá, e eu fiz uma enquete com as meninas do salão, eu perguntei se elas eram livres, né? Eu falei, gente, eu preciso coletar material, vocês têm que ajudar. E eu fiquei muito feliz, porque de cinco, para quem eu perguntei, quatro disseram que se sentem super livres, e que a definição de livre é fazer o que dá na telha, e que, de certa forma, elas tinham essa liberdade, e que o que elas não tinham de liberdade, eram aquelas coisas que elas também chegavam num acordo que não valia a pena, abrir mão, ou porque também elas não deixavam os maridos fazerem, então se elas não deixavam os maridos fazerem, elas também não iam fazer. E aí, o que eu achei mais genial foi uma delas que virou e falou assim, sabe que um dia me perguntaram se eu pudesse nascer de novo e escolher ser qualquer outra pessoa quem eu ia querer ser. E eu falei, sabe o quê? Eu queria ser eu mesma, de novo. Eu acho que essa é uma boa definição, assim, do tipo, isso é ser livre, né? É ser eu mesma. Poder escolher ser qualquer um e voltar e querer ser você mesma. Acho que se a gente chegar lá, pô, vamos estar bem. Ainda temos tempo para uma pergunta aqui para a gente encerrar, vamos passar ali. Você passa, Paula? Nome do livro. Ah, olha, esse livro vai a semana que vem, está nas livrarias, se chama A Bela Velice e é a minha pesquisa atual. Eu estou maravilhada com a possibilidade de... porque hoje nós vivemos bem, bem, com saúde e com mínimo de dinheiro até os 90 anos. E, paradoxalmente, a mulher brasileira é que mais tem medo de envelhecer. Desde os 25, 30, nós já estamos apavoradas. Então, o que eu estou tentando mostrar com as minhas pesquisas é que dá para viver muito bem com liberdade, sendo você mesma, com foco, com tempo e com cuidado até os 90. Então, é esse livro que ainda não está nas livrarias, vai estar na semana que vem, chama A Bela Velice. Muito bem, como foi quase uma consulta bibliográfica, vamos fazer mais uma pergunta agora, é a última mesmo. Oi, meu nome é Juliana, sou designer de produto, sou de Santa Catarina e eu trabalho, eu acho que no pior ambiente para uma mulher, porque eu trabalho em uma fábrica com 12 engenheiros homens. Eu sou a única designer, sou a mais nova de todos, então eu sinto isso tudo que ela falou todos os dias, assim, é muito machista, a região que eu moro é de uma colonização alemã, então eu trabalho com 12 homens extremamente machistas e o que eu vejo ao meu lado é que parece que todos os dias eles querem pisar em cima de mim, é horrível. Eu queria te fazer uma pergunta que tu já está lá no topo, que é onde a gente já quer alcançar e o que eu sinto dos meus colegas de trabalho é que eles querem pisar em mim, só que eu não sinto isso da parte de cima, dos diretores, dos gerentes, parece que eles querem me puxar e eu queria saber se aí em cima tu sente essa dificuldade ou tu tem espaço que tu pode falar, tu conquistou isso ou tu sente que existe isso dentro de ti, assim, no teu universo. Antes de eu responder, o que você quer? O que você quer? Ah, eu quero atingir meu sucesso na minha carreira profissional, quero ser um dia ser diretora de uma empresa, quero atingir, conquistar meu espaço porque eu sou a única designer da empresa, a gente está começando, assim, é uma empresa que tem um pouco mais de mil funcionários e eu quero sucesso profissional e quero entrar no salão de beleza todo dia, hoje, me sentir bem, comprar os meus creminhos, ser algo que eu não faço pra mim hoje. Você pode trabalhar em algo que você gosta, trabalhar em algo que eu amo me estresso, me canso, mas amo. E fora que eu amo trabalhar, eu amo fazer o que eu faço, assim. Então, como eu falei, eu acho que eu era meio blindada, quando eu entrei na Pepsi, eu era a única diretora mulher, a primeira e a única diretora mulher em 28 diretores. A gente hoje tem, sei lá, 4 mil vendedores de rua, assim, a gente tem uma cultura de vendas muito grande e tal. Nunca senti que ninguém estava querendo pisar em mim, talvez porque eu seja meio pequena e ninguém percebia, sei lá, mas assim, nunca tive essa sensação de verdade. Agora, eu acho que, assim, é claro que o diferente é ameaça, né? Eu acho que o diferente é ameaça. Você, uma menina bonita, jovem, deve ser competente, deve ter capacidade, porque se as pessoas estão em cima de você, veem esse potencial, se deve, de certa forma, ameaçar esse status quo que está lá. Isso incomoda. A reação que as pessoas têm, também, eu acho que deve ser meio inconsciente. Eu não sei, assim, é muito difícil essa coisa de consultor, mas, te dar dicas. Eu acho que as dicas são, foca no seu trabalho, foque em você, se você não conseguir mudar o entorno onde você está, vai para outro lugar, mudar em outro lugar, porque eu acho que a gente também dá murro em ponto de faca, tem uma hora que cansa, né? Eu acho que a gente tem que estar aqui para tentar mudar, sim, porque tem muita coisa para mudar. E eu acho que em cada lugar onde a gente está, sendo no começo, no meio, mais em cima, ou no além, sei lá eu, a gente devia estar tentando mudar de alguma forma. Mas, também, se o entorno é tão inóspito que não funciona, tem lugar para ser feliz, entendeu? Vai ter outro lugar onde você vai ser feliz e reconhecida. Legal, olha, muitíssimo obrigado. Queria agradecer de novo a Adriana, a Andréia, a Miriam. Muitíssimo obrigado, parabéns.